Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera, nós vamos arrumar o meu quarto. Isso mesmo, mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família da Aline Lima da Rádio Oficial. Então, bora começar esse vídeo porque tá muito legal. E, gente, hoje nós temos que arrumar os meus brinquedos. Hoje é a parte dos brinquedos. Aí aqui, ó, a gente tem que colocar isso daqui no canto. Jogo das profissões. Isso daqui que é de pescar dois peixinhos. Aí aqui tem uma sacola de nada a ver aqui. Uma esponja que eu vou deixar aqui em cima. Aí aqui nós temos duas canetas, vou colocar aqui em cima também. Que é, pra mim, colocar a esquivaninha. Aí a gente tem que colocar mais coisa de jogo. Pudê, gente, vai dar certo. Aí isso daqui é aqui. E a bolazinha de vôlei. Pronto, eu acho que já foi tudo. Aí, a gente mesmo que quebra. A gente coloca o meu frigobar no canto. Pronto. Agora, gente, tá faltando mais coisa. Sim, tá faltando mais coisa. Tá faltando o que? Colocando as coisas no canto. Que coisa? Isso daqui. Tá na parte das minhas garrafas. Aqui. E tá faltando lá, estando aí. Rosa. Quando eu saio, eu só decidi dar a garrafa comida com minhas roupas. A observação, todas são rosas. Mas, ó. Tudo aqui. Agora, vamos arrumar a minha geladinha de brinquedo. Já que a gente tá falando de brinquedo. Agora, deixa que eu resolvo. Vamos ver os meus desenhos antigos. Gente, calma aí. O negócio não quer ficar em nenhum lugar. Ah, vai ter que ficar assim. Os desenhos que eu fazia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Hum, vai pro lixo. Ai, ai. Agora, eu vou pegar todas as sacolas que eu tenho e vou colocar só aí no canto. Pronto. Vou colocar todos os dentes de olhão só. Pronto. 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 Essas coisas pequenas eu posso botar aqui dentro. Vou colocar isso aqui. Chega agora eu fico em paz com essa arrumação, meu deus do céu, só ficar em paz. E aí 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 E mais coisa E aí E aí E aí E é isso, essa parte que foi Mas Tá tudo bagunçado ainda Mas por que tá tudo bagunçado? Não me permite Porque eu não serei, eu não serei, não saberei Responder Calma Às vezes você vai ter que lavar todas as... Gente, não tem nada Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado E se tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal E ative o som das notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui